Olha, é revelado na favela E eu, o herdeiro da putaria Sou revelado em cativeiro Eu sou preso a putaria Sou revelado no puteiro Sabe por quê? Revelado no puteiro com arde mar de luxo Hoje o jogo é lá em casa sem treinar Porque eu sou puto Hoje eu te machuco Mas depois eu cuido É só por essa noite Porque eu sou vagabundo Eu meto tudo Porque eu sou vagabundo Boto tudo Porque eu sou prostituto Hoje eu te machuco Mas depois eu cuido É só por essa noite Jorale! Essa é sua, meu virgente Essa é pra você É pra você Vão, 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 vão E meto, 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 meto tudo E boto, 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 boto Meto e boto Eu meto e boto Eu meto tudo Porque eu sou vagabundo Eu meto tudo Porque eu sou prostituto Hoje eu te machuco Na cabeça, ó Revelado no puteiro com arde mar de luxo Hoje o jogo é lá em casa sem treinar Porque eu sou puto Hoje eu te machuco Mas depois eu cuido A culpa é de Andres A culpa é de Andres E quando é mais de luxo Ele que me levou pra ir sair Eu tava quietinho, véi Não para não Vão, 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 vão Meto 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 Alô, vão, 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 vão Essa vai ser a música do campeonato de vaso Minha favela tá aí, né? O time favela tá presente É, o time do Uruguai nesse speak, é E essa vai ser a música Da punteria pós-jogo A punteria pós-jogo, é, é Revelado no ponteiro, o merda é mais luxo Hoje joga lá em casa sem jogar porque eu sou puto Hoje eu te machuco, depois eu cuido Eu sou carinhoso, é, é Eu meto tudo porque eu sou vagabundo Eu monto tudo porque eu sou proxa e truco Hoje eu te machuco, depois eu cuido Só por essa noite porque eu sou vagabundo Eu meto tudo Tá gravando E é novo, e é novo, e é novo E vento, 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 tudo E boto, 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 tudo Vento, vento, boto, 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 eu vento ou boto Você que sabe, eu vento tudo Porque isso é vagabundo Boto tudo, porque isso é prostituto E eu te machuco Não para não, não para não, não para não Isso Tento tudo, porque isso é vagabundo Eu conto tudo porque eu sou pai Adriana Esmigo E ela é...